O que é o programa Ponto de Vista? O entrevistado de hoje é o arquiteto e apresentador do programa Casa e Você. Vou falar com o Aquiles Fernandes. Ele vai nos mostrar como foi que ele fez para perder tanto peso num período de espaço tão curto. E também vai mostrar como ele faz os seus projetos e se eles são possíveis para qualquer bolso. Será que você que está em casa tem condições de fazer um projeto com o Aquiles Fernandes? Eu acredito que sim. E ao final do nosso programa, nós teremos a voz de Pedro César Ribeiro. O programa Ponto de Vista está começando agora. Pode entrar, que aqui você é bem-vindo. O que é o Aquiles Fernandes? Acredito que você não só o conheça como arquiteto e sim também como apresentador de TV. Aquiles é um prazer em ter aqui no programa. Prazer em ele, meu amigo, que é cliente, que é parceiro de televisão e de canal. Que honra! Eu que me senti orgulhoso e honrado aqui com você, conversando. É maravilhoso. Vamos falar um pouquinho de arquitetura. Mas antes de entrar na arquitetura, vamos falar um pouquinho do Aquiles. O nome do programa é Ponto de Vista, ele tem que dar os dele. Mas vamos tirar um pouquinho da curiosidade do povo. O Lúcio já veio aqui no programa, ele fez a redução bariátrica. Todo mundo pensa. Mas o Aquiles, será que ele fez o mesmo tratamento do Lúcio ou foi reeducação alimentar? Foi reeducação alimentar, sabe? Pelo seguinte. Eu pesava 125 quilos e queria uma hora operar, porque eu cheguei ao máximo que eu acho que eu tinha que chegar, mas eu descobri que todo mundo que opera precisa mudar a cabeça. Porque se não mudar a cabeça, eu conheci colegas meus que operaram e engordaram de novo, porque elas operaram, mas não mudaram a cabeça de gordura, de comer, muito. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu posso não operar e agir como operado, comendo menos. E aí eu fui ler tudo sobre o assunto, descobri que você tem que comer sem se satisfazer. E fazer o exercício de encolher o estômago na hora que comem. Você acaba de comer, come pouco, e aí você encolhe o estômago. Se você encolher o estômago legal, é porque você comeu legal e teu estômago vai reduzindo aos poucos. Que é uma coisa interessante. Eu fiquei com barriga dura, nada despencou. Porque eu fui assim, além de ser pouco, que foi um tempo de comendo menos e comendo menos calorias. A primeira coisa que eu fiz foi passar dois anos de comer carboidrato. Zerei carboidrato. Porque vendo o Jô na TV, o Jô dizia, olha, quando eu quero dar uma zerada de gordura, que ele sempre foi gordo, eu elimino o carboidrato por uma semana, um mês, eu seco. E você seca. Porque o carboidrato, na verdade, ele vira açúcar dentro da gente. Quando não tem o açúcar do carboidrato para o organismo funcionar, ele usa a nossa gordura. E o nosso açúcar que já temos dentro. Então, como eu tinha muito açúcar para tirar e muita gordura, eu passei dois anos sem tocar, mas sem tocar mesmo. No almoço eu comia salada e a proteína, o peixe, o frango, a carne, mas não botava arroz, não botava farinha, não botava feijão e não botava macarrão. Porque o nosso prato básico brasileiro é arroz, feijão, macarrão, batalha. Porque a gente come cinco carboidratos num prato de comida. E uma proteínazinha de nada. Eu fiz o contrário. Proteína, salada e zerei carboidrato. E aí, emagreceu e secou. E é legal, sempre digo para as pessoas. O pior momento de fazer uma dieta ou coisa parecida é o início. Porque o início, você além de não estar acostumado, você sofre sem ver resultado. Porque você ainda está emagrecendo. Mas no momento que você passa essa fase e você começa a emagrecer, e a autoestima começa a funcionar, aí você tem todas as armas para ir adiante e nunca mais voltar. Que é o que eu penso hoje. Nunca mais, eu nunca mais voltei a comer o que eu comia antes. E toda vez que eu como um pouquinho a mais, o meu organismo imediatamente rejeita. Como se eu tivesse operado. É impressionante isso. Não, o mesmo está acontecendo comigo. Eu acabei de perder 10 quilos e eu estou vendo sentido na pele. Meus ternos, eu tenho que trocar todos agora. E é tão bom, né? Existem duas coisas boas. Uma é comprar roupa nova e outra é voltar a caber nas antigas. É, e eu tinha sonhos. Por exemplo, eu cheguei a um ponto que eu tive que mandar fazer calças, porque eu não contava em loja, calça do meu número. As roupas eram sempre aquelas roupas muito formais. E mesmo que eu conseguisse um número maior que fosse, ela ficava com a barriga aberta, aquela coisa horrorosa. E o meu sonho era ir numa loja, botar uma roupa, vestir e sair com ela. E quando eu comecei a conseguir fazer isso, ir numa loja, chegar, botar uma calça e falar, gente, não precisa fazer nem a Bahia e vamos embora. Que hoje eu faço isso com o número 38, que é uma maravilha. Eu, na verdade, nunca na minha vida inteira pesei tão menos. Porque quando eu era adolescente, porque eu não era tão gordo, o mínimo que eu cheguei foi a 90 quilos. E hoje eu peso 83. E mantive, assim, eu parei com 83 e nunca mais engordei nem diminuí. É impressionante, é isso, pronto. E também, eu como sempre a mesma quantidade e geralmente as mesmas coisas. frutas, sempre menos carboidrato, mais legumes, mais frutas. Eu tenho a facilidade de amar a fruta. Então a fruta me ajuda muito. A fruta é uma delícia. Faltou o açúcar, chupa uma manga. Acabou o problema da falta do açúcar. E o exercício também. O exercício. Ah, é outra coisa, que aí eu voltei a dançar. Voltei a me divertir e dançando você... Emagrece, naturalmente. Emagrece, emagrece, se divertindo. Eu sempre tive uma predisposição de ser feliz. E todo gordinho é feliz, fala sério, né? A gente tem essa coisa, acho que pra compensar, que a gente é gordinho, a gente é alegre e tal. E dança, gosta muito de dançar. E quando eu emagreci, amigo, eu vou pra boate, danço até de manhã e danço assim com a intenção de malhar mesmo. Porque às vezes meus colegas falam assim, aí embora dá uma volta, muito calor. Falei, não, mas agora que tá bom. Porque tá calor, eu tô suando. Eu vou pra São Paulo, em Manaus que a gente anda de carro o tempo inteiro. Mas em São Paulo eu ando muito a pé. E assim, quando eu vou de metrô, que é muito mais fácil de você se deslocar de metrô, eu desço as escadas e subo as escadas do metrô. Eu não vou de escada rolante. Então, assim, na minha vida, todos os momentos que eu posso fazer pra fazer uma ginástica, eu faço. Tem escada rolante, escada fixa, eu vou de fixa. Eu não uso a escada rolante, sabe? Eu sempre tento tá me movimentando, mesmo no meu dia a dia normal. Eu acho que isso é legal. Você vai desprender a energia mesmo sem se tocar. Porque assim, eu não gosto de sofrer, sabe? Por exemplo, dizer que eu amo academia, eu odeio. Eu não suporto academia. Faço, na minha casa tem uma esteirinha bacana, usa equipamento. Mas eu juro que eu não suporto, eu acho horrível. Eu tenho que criar um clima pra poder fazer academia, um som, os amigos conversando, senão eu não faço. Mas aí o dia a dia eu faço. Eu subo escada, eu subo o prédio que tá sem elevador, eu vou até o décimo terceiro pela escada. Eu tento fazer exercício o máximo que eu posso no meu dia a dia porque eu não gosto de sofrer. E sofrer emagrecendo, ninguém merece. Não é legal. Eu acho que a gente não é que consegue as coisas legal se você sofre. Quando eu resolvi emagrecer, eu fui por todos os caminhos. Eu vou operar. Pô, mas eu vou operar, eu vou arriscar a minha vida. Operar é um negócio tão, sabe, maluco e violento, né? Você vai se violentar. Como é que é isso? Que caminho? Aí depois eu descubro que você tem que mudar a cabeça. Eu falei, ah, mudar a cabeça pra mim é mais fácil. Eu mudo a cabeça, ajo como se eu tivesse operado. E as pessoas, assim, até hoje ninguém acredita, mas eu tô falando aqui, é verdade. Eu não operei. E era muito mais chique eu dizer que, olha, eu operei no médico mais famoso e caríssimo do mundo, né? Não é verdade. Eu não operei mesmo. Foi reeducação alimentar e foi a melhor coisa que eu fiz no mundo porque eu acho que quando você opera e na cabeça não adianta nada. Porque o bom é você continuar vivendo bem, feliz, que eu acho que felicidade te dá saúde. Também tem essa. Eu acho que é uma coisa que eu já nasci predisposto. Então, a única coisa que eu pago o ano inteiro e não uso é convênio médico. Chega um sinal e fala, gente, eu não usei. Espera usar, nunca usar. Nunca usar. É uma coisa que a gente paga e quando não usa, acha bom. A única coisa que a gente paga é, pô, paguei e não usei. Que legal. Ok. Vamos fazer agora um pequeno, depois desse testemunho, fazer agora um pequeno intervalo e volto já já com o programa Ponto de Vista. Que legal. Note. 고요. gente. system. e aí etc. E aí E aí limiting. Em